bolsonaristas patriotários bolsonarista patriotários por favor voltem para casa eu sou professor Djalma Cramonese nosso canal aqui no Tik Tok também lá no YouTube se inscreva ative as nossas notificações comentário do dia enquanto vocês que estão nas ruas golpistas protestando por mais de trinta e três dias tomando chuva tomando sol no lombo evacuando em sarjetas cantando o hino nacional para pneus marchando e cantando esperando a vinda de um messias a vinda de um alienígena e pedindo intervenção militar golpistas passando vergonha alheia lembre-se que o filho do presidente o Eduardo Bananinha ainda está no Catar sim tá se divertindo lembre-se também que o seu pastor Silas Malafaia esteve semana passada num resort aproveitando as férias e agora preste atenção no mais importante o Tarcísio de Freitas o bolsonarista que foi ministro do Bolsonaro e agora se elegeu governador de São Paulo primeiro ele concordou em aumentar em cinquenta por cento o seu salário sim assembleia paulista votou e ele ficou quietinho não vetou nem nada aumentou cinquenta por cento o seu salário e diz mais ontem ontem ele falou que nunca foi um bolsonarista raiz é abandonando o seu chefe quem diria e mais ontem ele apareceu em um vídeo apareceu com em risos sabe com quem com o Alexandre de Moraes o ministro do STF e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vocês ontem estava na posse dos ministros indicados no Tribunal Superior de Justiça tem mais prisões começaram a acontecer o empresário que convocou novecentos mil CACs para impedir a posse do Lula foi preso realmente as pessoas começaram a ser presas porque estão atentando contra o Estado Democrático de Direito fique com a gente curta o nosso vídeo também divulgue os nossos canais para que a gente possa também ser relevante aqui nas redes sociais professor Djalma Cramonese análise política de hoje grande abraço